Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu estou aqui pra fazer uma crítica de um filme que eu vi que ele é da Disney ele é de 1976 e traduzindo ele é Se eu fosse a minha mãe Não é aquele Sexta-feira muito louca, tá? Mas é o antes que é com a atriz Judy Foster você meio que não consegue identificar muito ela assim atualmente porque ela está um pouco diferente assim na minha opinião mas eu ri horrores com esse filme e vocês vão acompanhar o porquê agora Bom, a Judy Foster faz o papel da Annabelle que ela é a própria narradora da história Ela conta a história de sua família a mãe, o pai, o irmão, o cachorro Tem cachorro? Não lembro se tem cachorro mas eu acho que tem cachorro, hein? E ela fica irritadíssima com o irmão dela porque ele é todo perfeitinho ele é todo organizado essas coisas e isso deixa ela um pouco irritada O pai dela que sempre está trabalhando mas é a pessoa que ela mais gosta A mãe que é totalmente diferente dela Elas têm personalidade super forte e você vê o choque assim de personalidade nitidamente Então um dia elas estão falando com suas amigas até com seu marido sobre isso, né? delas de serem tão diferentes assim e até acaba elas trocando de lugar E elas meio que percebem na hora tipo assim Ui, troquei e tô aqui E ela fica assim Caramba, não sei o que tá aí, tá aí tem alguma coisa estranha Então como uma no corpo da outra elas tentam melhorar a vida da outra, né? Superando seus medos suas angústias até a vida da outra a gente olha nos olhos do outro, né? O Bill, que é o pai de Annabelle e esposo, né? da mãe dela que eu esqueci o nome dela agora dá várias tarefas à esposa porque ele só trabalha e ela é dona de casa e ele dá várias tarefas tudo em cima da hora e como é a Annabelle que tá no corpo dela já sabe o que acontece, né? Meu eu fiquei louca eu ri horrores, horrores tipo assim o filme é de 70 você consegue ver o chroma key nitidamente né? Mas assim o pessoal é muito bom os atores são excelentes e já pro final do filme é melhor ainda as confusões até tipo assim os efeitos especiais que você fala cara, isso é impossível isso acontecer a pessoa tá viva e uma curiosidade que eu vi que a atriz que eu não me recordo o nome mas a atriz que faz a mãe da Annabelle ela já fez um filme com o Hitchcock e eu falei caraca gostei e a atriz é muito boa ela tipo pra mim é a melhor personagem até porque a Annabelle mas ela é ótima e eu gostei do filme aí depois logo em seguida eu vi o Sexta-feira Muito Louca tem coisas bem parecidas por ser um uma influência né? uma referência mas você vê alguma mudança assim né? tem coisas tipo que não era que passaram assim entendeu gente? eu espero que vocês tenham gostado assistam o filme porque ele é muito bom e ele faz você rir horrores e é isso gente fico por aqui não deixe de clicar no gostei se inscreve aqui no canal ativa o sininho pra você receber todas as notificações dos filmes séries viagens que eu faço e das coisas de beleza também que eu ando fazendo aqui no canal e deixa aqui no comentário qual outro filme que você quer saber alguma coisa alguma crítica alguma coisa assim uma dúvida uma curiosidade e é isso gente eu fico por aqui um beijo e até a próxima tchau